O que é um livro sem nada escrito? O que é um copo sem nada dentro? Sem informação, o que somos? O que é a verdade? O que eu vi? O que você viu? O que quem estava mais longe viu? Informação é fundamental para decidir qualquer coisa com consciência. Seja escolher um candidato, seja fazer uma aplicação, seja escolher, por exemplo, aonde você vai morar. E se você tem a sua opinião própria, formada, a partir de informação e conhecimento, você não vai ser manipulado. Ninguém vai poder te manipular. Quando a gente tem informação falsa circulando, a gente tem uma percepção falsa da realidade. É alguém que está tentando te manipular. O caminho é checar. De onde ela veio? Quem escreveu? Aquela pessoa, aquele famoso, aquele jornalista, aquele ator, ele realmente disse isso? A gente só vai dar essa informação quando ela estiver absolutamente checada, apurada, no seu rigor. Essa é a nossa trincheira. A trincheira da informação.